No método de construção amontante, a barragem cresce por meio de degraus feitos com o próprio rejeito sobre o dique inicial. É o método mais barato. Já no método de construção amontante, a barragem cresce apenas sobre ela mesma, na direção da corrente dos resíduos, o que melhora a estabilidade da estrutura. Existe também um método de construção chamado linha de centro. Ele é considerado um método intermediário. Nele, os degraus são feitos exatamente uns sobre os outros, mantendo constante o eixo de simetria.